Meu amigo da Rede Globo Essa descrição também no canal Deixa o seu like e compartilha Tamo aqui e vamo lá Vamo que vamo Ó, dá chance pra gente Pela esquerda Cesar a rua Ele sempre atravessa a rua Tô Tá travou, pronto Travou Mostra Dá uma travada Mas tamo com medo Deixa eu girar pra cá Que aí a câmera fica mais legalzinha Comigo É isso aí Ontem teve episódio Hoje tá saindo também Vamo lá Vamo Jogar Tô travando Fica travando porque eu tô gravando Então A culpa já não é minha Bata pro gol Tira na mão O nacional é chance Olha o penalti Bater Ai Gol do nosso time Porque essa amiga Porque essa amiga Jogada ensaiada vai bater daí Espínola Olha o golo Varane Por enquanto Por enquanto Por enquanto Joginho Tocando Sendo direto pra Felipe Pimelo Vai meter daí Pimelo O time já tá cansado A gente tem que poupar Porque O próximo jogo já é também A gente tem Putz Não tem que fazer Tá 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 Mas é O próximo jogo já é liberto Por isso que a gente tem que poupar Seguramos Seguramos Teve quase nada E Tamo em 22 Agora a gente pega O independente No jogo de volta Com o último jogo de volta Souza Nossa Souza Palácio Menendez Velasco Romero Martínez Blanco Bustos Barbosa Sanchez Mino E Vamo lá Meu Deus Meu Deus Véi Vamo que vamo Pô Hummm Precisamos ganhar essa Eu acho A gente ganhou deles né Então Vamo 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 goiabada, não sei. Não sei se eu tirou goiabada. Deve estar com vontade. Se eu ganhar um jogo, eu já estou classificado. Por quê? O LDU e o Oriente está com três. E falta o quê? Dois jogos. Três vezes dois, seis. Nove. Então, se eu ganhar um e eles não me alcançam. Entendeu? Ai, vamos que vamos, então. Gente, eu vou jogar contra o Atirar, porque o mais importante pra gente aqui é a Liberta. Então, eu jogo rapidinho e já volto. No jogo simulado, ganhamos de 1 a 0. 25 pontos. A gente vai jogar mais uma. Que vai ser três temporadas agora em cada time. Eu falei duas no episódio anterior, no episódio 10. Todo mundo começando a se machucar agora, se lesionar. No episódio 10 eu falei que vai ser duas temporadas, mas vai ser três agora. Eu resolvi fazer isso. E já vou de novo o senhor. Meu pai amado! Então, eu estou amando. Eu estou panado também. Sabe por quê? Porque eu vou alterar aqui. Fazer a telação. Já Vou tapar aqui e vai embora. Entendeu? Véi, depois de muitas tentativas. Finalmente! a gente precisa dessa vitória. Então... Independente... Vamos que vamos, que vai. Vamos acabar essa Liberta, pelo menos, nesse episódio! Muito obrigado a todos que assistiram essa série maravilhosa. A gente está no Libertadores. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só foi três episódios com o Libertadores, né? Eu acho. Isso que é ruim! É... Tipo... É bom o Libertadores, é... Mas é pouco episódio quando é... Em jogo assim, se tu é só bater! Vamos! Vamos! Minha torcida! A torcida é gigante! É o Stavisqueiro! É o Superton, velho! Isso! Felipe Melo! O bagulho é louco! Felipe Melo pitibu, cachorro louco! Todo mundo, todo mundo assim, ó. O bagulho é louco! Felipe Melo pitibu, cachorro louco! Vamos! Acaba o primeiro tempo. Pode comemorar, nação do Paraguai, É que torci pro clube nacional! Só é ganhar esse jogo! E o que é de si lesiona, cara? Só tem lesionado no nosso time, pô! Só tem lesionado no nosso time, velho! Entra aí o José Frutos! É pra comemorar, tô se lembrando no bravinho! Tá aí, ligados! 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 Vamos! Ele deu, ganhou! É bom pra gente demais, papai! O clube nacional tá nas oitavas! Tamo nas oitavas, cara! Tamo nas oitavas! Contra a olímpia! Eu vou jogar contra a olímpia! Mas depois eu jogo com o LDU! E com a olímpia a gente empatou, gente! Foi uma oi! Lúcio Souza volta! Gente! Gente! Muito obrigada a todos vocês! Esse jogo é decisivo! Estamos pra somar 15 pontos! Se a gente ganhar do LDU! Muito obrigada a todos vocês que assistiram a Libertadores! Tô até cheio de coberta comemorando! Mas Felipe Melo! O bagulho é louco! Felipe Melo pediu o cachorro louco! É a música dele, não sei porquê, mas tudo bem! É bem! Muito obrigada aí! A gente tá nas oitavas! E vamos ver depois! Quer dizer! No próximo episódio! Quem a gente vai jogar! Não dá pra ver o ruim! Cadê? O povo que criou o LDU! Podia criar pra gente ver a tabela também! Dos outros grupos da Libertadores! Do Sul-Americano! Né? Mas tudo bem! A gente tá no Libertadores! Tamo vivo! Um time que caiu num grupo de morte com independente! Com LDU! E hoje estamos aqui pra fazer história, meus amigos! Sim! Estamos aqui pra fazer história! E a história já tá feita! Muito obrigada a todos vocês que assistiram o tempo todo! Esse é o escudo! Esse é o dia! Esse sempre será a nossa garra! Que vai estar sempre mostrando! E... E... A gente vai tentar chegar aqui! Valeu! Segura! 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 E aí! Dá-lê, dá-lê, dá-lê Se amamos de coração Vai nacional Vai nacional Vai ser campeão Será que já dá pra saber? Não, não dá, bosta É, então Esse foi o episódio, até o próximo, fui, tchau, tchau